Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Minha boca aumenta os seus beijos Como é que eu posso pedir pra lascar Esse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero um bis Conta com você Nem que seja pra ficar de ser feliz Como é que eu posso pedir pra lascar Esse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero um bis Conta com você Nem que seja pra ficar de ser feliz Ó, 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 sim Eu acho que eu tô falando Todas as minhas vontades Com a chave da paixão Tentamente vai e volta E abre a porta do meu coração Já sabe do meu patrobrado E o jovem dos meus irmãos E este desejo Este mal é o seu desejo Sobre minha mente E põe na minha boca O brilhão dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garrafas Deste amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero um bis Conta com você Nem que seja pra lascar De ser feliz Conta com você Nem que seja pra ligar De ser feliz De ser feliz Deixa o menino de fora E tá na roda Levantando e voltando sem parar É gera, gera, geração Vem da pano Olha a canção Toda hora de dano se espregar Vem de saia de copo Quanto de manguinha de fora E tá na roda Levantando e voltando sem parar É gera, gera, geração Vem da pano Se a menina de dano se espregar Então requebra, esprega, requebra Esprega no compade Ele levanta e acende Acende o fogo da compade Então requebra, esprega, requebra Esprega no compade Ele levanta e acende Acende o fogo da compade Vem da de pão De riquebra, esprega, requebra Me levanta até o chão Vem da de bundinha Me mexendo a sintonia Se deixar cair no chão Vem da de pão De riquebra, esprega Me levanta até o chão Vem da de bundinha Me mexendo a sintonia Se deixar cair no chão Vem da de pão Se a menina de dano se espregar Então requebra, esprega, requebra Esprega no compade Ele levanta e acende Acende o fogo da compade Então requebra, esprega, requebra Esprega no compade Ele levanta e acende Acende o fogo da compade Vem da de pão De riquebra, esprega Me levanta até o chão Vem da de pão E vai de pão E vai de pão De riquebra, esprega O fogo da compade Até o chão Vai de bundinha Que mexendo a sintonia Se deixar cair no chão Vem da de pão Vem da de pão E vai de pão Vem da 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 pão Vem da pão Mais de pão Vem da pão Vem da pão Sei que ficou no seu quarto Medaços no meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia visão Tão ligando agora Só pra te avisar Que pro seu humor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Polícia estou passando Só pra te dizer que tarde demais E sei que ficou no seu quarto Pedaços no meu coração Lembro que ele estava no peiro de beijo Enquanto existia visão Tão ligando agora Só pra te avisar Que pro seu humor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser de outra pessoa Vai! Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que tarde demais Tarde demais Meu nome é Felipe Augusto Muito obrigado Todos vocês estão aí logados Esse aqui Se apresenta aí Eu sou o José Otônio Mais conhecido como o Cafu E você? Eu sou o Jonathan Mais conhecido como o Joe É nóis Lembrei meu nome Óbvio Normalmente a gente só precisa A gente só precisa de Joe Isso aí Nós preparamos a live Só um rodão pra vocês Sem muita enrolação Mais música Vamos agora de Bruno e Marrone Um, dois, três É animal É tão voraz Essa paixão É venda a vaga Me tira a vaga Faz confusão Vamos ver o sábio do pote Sábio do pote Chega a dar medo Sábio o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora Em inevitável Eu te amo Assim Quantas vezes Vivo Não está no fim Sempre me entrego Em inevitável O poder da paixão Sempre tu esqueceu A dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Quantas vezes Quantas vezes Digo Não está no fim Sempre me entrego É inevitável É inevitável O poder da paixão Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Outra enchonada E essa coisa Saúde Desculpa Deixa eu ver Como é que não der com essa próxima Fica misericórdia Uma chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio Nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matará saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá lembrando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando E quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trolejar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matará saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Manda a saudade Reclamando Tira logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair E o seu cobertor Ou então Já vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Já, já vai ter Bote azul Já, já vai ter Bote azul Pode falar Pode falar A Leila tá pedindo Ah não A Leila tá pedindo um abraço Com o Benício Que ele tá vendo a sala Ah, o Benício? Oi, meu gostoso Um abraço pra você Tá, meu afilhado lindo Amo você É, isso aí Aproveitar também Um abraço Um beijo pra minha filha Giovana E minha esposa Que certamente está aí Vendo a gente Amém Amém Eu quero mandar um beijo Pra Xuxa E pensamento pra você Faguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Essa é pra Larissa Irmã Descuido Um deslize Do meu coração Te louco Fiz exatamente O que devia Pra te ver Chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou Lutar Te procurar Tentar Me ver de mim De um É uma loucura Dessas que a gente faz Foram embora Jamais Foi nessa hora E eu viria Me sentado Feito Por ele Sem reação E você Na minha frente Docemente Me estendeu A mão E com os olhos Cheios de água Dizem que foi Com a mentira O que eu fazia O que eu fazia E foi Pois eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou Voltar Te procurar Tentar Me Redimir De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um vale a mais Foi nessa hora Eu iria Ali sentado Feito Por um E sem reação E você Na minha frente Docemente Me estendeu A mão E com os olhos Cheios de água Dizem que foi Com a mentira O que eu fazia E foi Embora Foi Levando A minha paz O meu sorriso Desapareceu Eu não sei Mais o que faço Dessa vida Já não sou Mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Uh, moda bonita Vamos, tá, tomar uma misericórdia Aliás, eu tô tomando Não é patrocinado, não, tá? Só pra deixar bem claro Não, não pode Não Não pode falar É Acabei que eu inverti aqui, né Não, só É pra ter um cenário Com você mesmo Ah, e o Joe O Joe também trouxe Ah, foi a única São nesse negócio Porque eu não bebo Graças a Deus Graças a Deus O Joe e quem? Tem que ter um pelo menos, né? Ei, ei, ei O Joe e quem? Joe e eu que bebe Acabei que eu inverti Aqui a hora do negócio, né É, velho É, eu vou ouvir Vamos lá Vamos lá fazer aqui o pulo Então Ela é linda demais Ela é demais Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa noivo Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabem se fazer como ninguém Meu caso sério Vai, galera de casa, fora! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira E o quê? Ela é demais E quando veja minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando veja minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feita e estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriague, me envolve inteiro Que me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Não sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando veja minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando veja minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela é demais Ficou bonitas, né? Se tivesse ensaiado, não saia melhor Essa é boa Mas vou dedicar pra Isabel, hein? Busca oito Isabel lá de Jacinto Bora? Bora lá Pode ser essa então? Zezé de Camargo e Luciano, simbora Um, dois, um, dois, três, vai Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor perdido Ele te ver Final da história Você se mudou Mais uma vez E como um rio no seu mar Você veio me procurar E encontrei meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Tem medo de ser feliz E eu te dou meu 對 O seu dinheiro E seu presente E quem caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Tome meus braços, te faça sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, leva um pedaço de fim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Fiquei com a cabeça, fique em seu corpo Eu sei juízo, faço seu jogo Sou seu pequeno, o seu presente que caiu do céu Sou de tudo pra te agradar Tome meus braços, te faça sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Ana Luíza pediu um beijo e Denis, fotógrafo também Ana Luíza, um beijo pra você Ana Luíza? Nossa prima Nossa prima, ô Lu, beijo pra você Beijo também pro Igor, Igor, né? Denis, fotógrafo Não, calma, o marido da Ana O Igor, beijo pra Ana e beijo pro Igor E pro Denis também Denis, fotógrafo, tamo junto Abraço Abraço Quer mais um abraço também, Cafu? Vamos embora Um abraço de louro Um abraço de pé Sim, né? Tia Aila também Tia Aila, um beijo pro Tia Aila também Tia Aila, Marcela, João Pedro, a Laura e o Dudu Um abraço pra família Margaridinha Que tá todo mundo pedindo abraço E o Luís, mas é Cris Lênin Pediu pra você cantar uma música pra eles Beleza, vamos lá então Abraço pra toda a família Margaridinha Que eu amo de paixão, tamo junto Rufinada, boa! Mamãe conversa em livros que ela tá ali atrás É, tá fazendo gestos, né? Tô vendo Ah lá, Jeová, misericórdia E a Cris Lênin e o Luís Vou dedicar uma música pra eles? Não, então vou dedicar? Não, não vou dedicar essa não, misericórdia Vou dedicar outra pra vocês O que mais? O Léo Léo Léo, te amo Amigo, seu louco Saudade de você E o Vitor Pimentel pediu um beijo também Ô Vitão, um beijo pra você Pimentel, Pimentel, safado Manda beijo pra mim A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregada uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Do povo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E o tempo passou E eu sofri calado Não deu pra te dar Ela não quer saber Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acaba de ler Num cantinho Eu me arriscado No peço Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você E não é fácil Ficar sem você Minha menina Acorda toda noite e vê Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina Não consigo conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Em uma rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café Vai E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem doido Eu consigo Te esquecer O Joe é o único cara Que consegue transformar Uma música romântica Em uma rocha Mas você ensinou isso Faz sentido Faz sentido Foi eu mesmo Foi É verdade Quando a gente vai tocar ao vivo Ela fala com o Joe METE NISSEMOS É METE NISSEMOS É você Beleza Ô Joe Você está com folga do carrão agora Agora pode ir no torneirinho Só a folga do carrão Sabe o sol desse? Sabe o sol desse? Vida vazia? Vida vazia? Bruno É só Sabe o sol dele? Um, dois, três Depois que você foi embora Só me deu então Tacou a porta Não me deixa mais Já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não Tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza De meu olhar O que que eu vou fazer Pra te esquecer? O que que eu vou fazer Pra não sofrer? O que que eu faço Pra você voltar Na minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia mudando Vendo gelado Noites em lua Vida vazia De sentimento Noites sem sono No abandono Eu não aguento Mais solta Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza De meu olhar O que que eu vou fazer Pra te esquecer? O que que eu vou fazer Pra não sofrer? O que que eu faço Pra você voltar É minha vida Vida vazia Saudade sua Dia mudando Vendo gelado Noites em lua Vida vazia Noites em lua De sentimento Noites sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia mudando, vento gelado Noite sem luar Vira vazia De sentimento Noite sem sono No abondono Eu não aguento Simbora, porque essa também é bonita, hein? Depois, meu Felipe Depois Depois? Aquela? Ah, tá Vou fazer pra você depois, então No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a arrumar as coisas? Depois vai na mala E quando o outro puma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa A roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor E o grande amor foi embora Mas quando vem a boca O homem se arruma O homem se arruma Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma Liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E ela conhece a abraça Mas desobrigado Que põe aquela boca Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremer Perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que está ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história Na força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Uuuu! Nossa senhora que manda boa! Gente, gente, eu tenho vontade de sair pra casa Sair de casa Sair de casa, de misericórdia Tem mais algum recado aí? Por enquanto não Só os meninos da CNI Que pediu evidências Pra dedicar pra eles Os meninos da CNI Pode deixar a evidência rolar A evidência tá lá na frente Segura na live aí Segura na live Mas você viu como é que a TV tem uma mágica boa? Do nada a cerveja aparece e entra assim pra gente A mágica chama Larissa, minha irmã Ô, Tchou! Aqui, ó, você E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vi um mundo em que se perdeu Vou contar com a mão Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha boca Pra dizer que minha mãe, a mãe estava longe E deixa que amanhã a gente todos nos encontrem E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Por um minuto E meu corpo enloque seu corpo No prazer hábito oculto E assim quando eu te abraço Eu lhe de seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sai De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez se há de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho No destino Por um minuto Por um minuto Por um minuto Que só você sabe De um jeito que só eu sei Oh, moda boa Gosta dessa, essa boa demais A Aris também gosta, né, não, Aris? Descobri que a Aris de semana Gosta de um porungonha a mais, né? Não, manda aí pra gente Se o áudio tá bom Se tá escutando o ruído Manda pra gente aí, pelo amor de Deus Tô precisando Feedback Áudio tá ok Luz tá ok Cantores mais ou menos Mais ou menos Tá, ó Ô, Diogo, deixa eu cortar uma coisa Você tá dispensado nessa próxima Nesse próximo bloco aqui Eu posso fazer? Você pode? Pode, fica à vontade Agora é todo seu Tchau, viu? Bondinha E tava querendo fazer isso mesmo Não Não Ah, meu Deus do céu Sim, bora Essa moda Tô deixando o banheiro Sim, bora É uma moda muito Muito especial Bem bacana, né? Não, não, amor Vamos, vamos Bora, sim, bora Essa aí eu vou dedicar pra galera De Dionísio, hein? Eu vou dedicar pra galera Lá de Ferros Alô, povo de Dionísio Vamos, atenção, lá dentro Opa Vamos, vamos Se não dedicar pra Jacinto também Eu morro Tô pouco de Jacinto na mesa Pra vocês, hein? Sim, bora Nunca vai E tem que me adiantar Me ver na cidade Se a felicidade Pra me acompanhar A Deus como estica No meu coração Acontece o sertão Que eu quero voltar Ver a madrugada Toda passarada Fazendo a orada Começa a cantar Com satisfação A lei do burrão Cortando o estradão Saiu a galopal E vou escutando O galo verrando Saber a cantar O meu jeito que te varar Um monte de amiz Por nossa semana Meu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chamada Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém O que eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Exalta a divência Do campeonato Do nosso relato Que faz as campinas Aos torpedos e a Marcia de caroa As lindas marotas Chega as cristalinas Que doce lembrança Aquelas festanças Onde tinha dança As lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas nunca voltado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas E pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra ter uma querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O livro piando Já me escurecer A lua prateada Pagando a estrada Até uma olhada Vejo a noite crescer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi tarde na cima Quero morrer E essa moda é mais especial Pra gente também Que uns 3, 4 anos atrás A gente gravou essa música Nesse mesmo Na minha casa Só que tinha um cara A mais também Nosso parceiraço Nosso querido Gilson Então essa fica pro Gilson também Valeu Gilson Onde quer que você esteja Agora A mais pedida né Alô Tia Mara Alô metade Desse Facebook Desse Instagram Simbola então Onde Boate Azul Agora pra esse povo então Doente de amor Procurei remédio Na vida natura Com a flor da noite Em um aguante Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na Boate Azul E como a noite Vai se analisando No caral da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram doer E a dama da noite Que estava no meio Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E sair como? E sair de que jeito? Se não sei o povo Para onde vou Muito langamente Eu me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar de ver Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boa De azul E a dama da noite E a dama da noite Vai se analisando No caral da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram doer E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E sair de que jeito? Se não sei o povo Para onde vou Muito langamente Eu me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi de uma raiz E não consigo Me lembrar se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boa A chave Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para me lembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume Dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De grande amor E hoje E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Em pedacinho Dela Que existe um fio de cabelo No meu palidão Dependido Dependido Dentre nós Do amor Eu não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa Uma coisa boa É um motivo Se existe um fio de cabelo No meu palidão Dependido Dependido Dentro de nós Do amor Do amor Aquele frio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso sul O trem Fala Larissa Wilson de Uberlândia Wilson de Uberlândia Ah, sei quem que é Não vou falar isso na live Não prometi Não ia falar palavrão Nenhuma na live Wilson, um abraço Você O menino de Campina Verde O Zé Erasmo Zé Erasmo Ô Zé Zé Abraço você O Jonas tá pedindo sinônimos Jonas Dá pra fazer Pelo menos um refrãozinho O amor é feito de paixões E quando perde a razão E não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O síndrome de amor É amar Só um pedacinho também Porque ela não tá no repertório Vai, vamos Também estão pedindo Edson e Hudson Edson e Hudson Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão fofa atração É mais forte Do que pode pensar Não sabe quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Temer uma chance Se dar E não ter medo De se apaixonar Deixa eu te amar Se tivesse ensaiado Se tivesse ensaiado Não sairia todo esse jeito O que mais Larissa? O Johnny Reis Tá mandando um abraço Johnny Reis Grande cantor Excelente cantor Aqui da região do Barreiro Johnny Reis Tão junto Johnny Você conhece o Johnny? Ele ajudou a gente aqui na humanidade Verdade, verdade Eu tô aqui O que mais Larissa? Eu falo pra você Cantar o Zezé O Johnny Mandou cantar o Zezé? Isso Vamos mandar mais uma do Zezé Já, já Johnny Então, reperto Tá recheado do Zezé aqui Cheio de Zezé Cheio de Zezé O que mais nós temos? Então pediram a carta Do Eduardo Costa Ixi Vocês sabem essa? Eu vou ficar devendo O Eduardo Costa hoje Porque eu falei Que eu ia cantar Só de dois mil pra baixo Vai É, vai E se você aceitava O amor de um violeiro O seu coração Vai ser meu paradeiro Eu ia me ouvir Eterna canção Nossa, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir Que você aceitar Tem mais, Larissa? A gente vai deixar depois Como é que é? Zezé de Camargo O Zezé de Camargo Já já vai ter mais O B-Diz O B-Diz vai ter rolar depois Inclusive eu quero Um sério de depois Vou fazer uma live Cantando só internacional Rock, pop rock internacional Será que foi saudade que te machucou do dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não está dentro do seu coração Mais Larissa? Ou vamos deixar depois? A última, porque vai acabar a live Ah, beleza Ah, então vai acabar a live agora, então Vai fechar a live do Instagram e nós vamos abrir de novo, fechou? Vai agradecer a galera então, que ficou aí até agora Ficou até agora e pelo amor de Deus Então vai abrir de novo, vocês abrem de novo, por favor Vai abrir de novo, falou? Tá certo, pode fechar agora? Vou Então vai, me segura e come Facebook continua, né? Facebook continua Facebook tá aí ainda? Então a galera do Facebook tá aí, tamo junto Facebook, Felipe Augusto Difícil de falar, porque a Felipe Augusto traz bidis pro pessoal achar Aí o pessoal achou, ah, ele vai catar bidis Não, não vou catar bidis Se bem que você sabe que os bidis gravam com o Chidãozinho Chororô Nesse dia? É E eu não vou botar a live com a Tia Cris O que fazer se eu tenho só palavras Pra conquistar você? Continua, pelo amor de Deus Calma aí, filha, relaxa Não, tem que botar o Instagram ali Ai, 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 vamos lá O que a gente tem agora aqui? Ah, agora é o curso da minha família Agora você vai fazer esse solo aí? Espera, ainda não volto aqui não Vamos, vamos sim Fazer a folha seca Mas se for esperar chegar aí Vai chegar o Instagram Foi, já é o Instagram? Instagram voltou? Foi, tá chamando Tá chamando? Bacana, então Espera, então Agora eu vou fazer a folha seca aí O Instagram voltar um cardinho mais Tá certo, tá certo, gente Foi? Pó quebrando agora? Então vambora, então, Cafu É, dá, de quatro, cem, né? É Dizinho Um, dois Um, dois, três Alô, esse aqui é pro grupo jovenzinhos, hein? Alô, jovenzinhos Esse é pra vocês, pessoal de geral Dome de São Paulo Sim, bora! Fazia um dia bonito Quando ela chegou Alô, rofinada Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me falou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu senti um preconceito Com o amor Que me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora Uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me engano Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Assim é um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Alô Rufinada Alô Rufinada, pessoal de São Paulo Jovemzinhos Um abraço pra vocês Tamo esperando vocês virem aqui Eu tô devendo muito dia aí Eu sei que tô devendo Pode me cobrar que eu vou Esse ano eu vou Se eu coronaviso Deixa claro Qual que é a próxima? Ah, a próxima é A prova deixa pro Leitão Lá do Debregas Alô Leitão Você me pede pra cantar essa música Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava louco e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava louco e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E pra contar que chorei A verdade de você Eu sei Essa é bruta, essa é bonita demais Vai ter mais uma, olha você falar? Pode ser? Pode Então bora então Essa aqui é pra Narselio A Narselio pediu essa semana aqui em casa Alô Narselio, o Breno tá te dedicando A Narselio, simbora hein É mesmo assim amigo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxa Embora ela afaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Se o beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela se não liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Alô Danilo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Segunda Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como o marido Desse jeito não estou aguentando December Alicina, ou vai de uma vez ver se debilho Talvez você precise usar o domínio Pra enxergar o quanto ainda não tinha A outra enxonatra é bonito Cadê Larissa? Vamos falar aí O Cacá tá pedindo morante do Nordeste Opa! Eu falei com o Cacá e não dá pra agora Mas vamos fazer pelo menos o refrão pro Moranho do Nordeste Galera que foi lá na viagem entre rios Tamo junto, vai se lá Um, dois, três Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Daqui a pouco vai ter a segunda música lá do pessoal do Moranho do Nordeste Já, já, mas no final Eu falo pra vocês O Rick Olha o Rick Lá de Sarzedo Pediu pra mandar um abraço pra Rua 9 Pessoal da Rua 9 lá de Sarzedo Abraço pra vocês Pois o povo bebe que você não tem noção Misericórdia Um abraço no coração Amo vocês Alô, galera de Sarzedo Tamo junto Pessoal do EJC Sarzedo, na verdade Galera boa Tio Erlânio tá pedindo pra tocar João Mineiro e Marciano Boa, Tio Erlânio Só alegria, Tio Erlânio Vamos fazer Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a gata Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que invade Mata esse amor Mata O ciúme Boa, o que mais nós temos? O Zói tá pedindo pra tocar Mato Grosso e Matias Ah, vou tocar agora, inclusive a próxima é do Mato Grosso e Matias Então a gente para aqui agora e a gente vai fazer assim Então, pode ser? Então, se bora, Zói Acertou o momento certinho, hein? João, tá na sua hora Um abraço, Teixeira Dias O barco, ok? Um abraço, Teixeira Dias Esse capô atrás tava alenenado Misericredo Um abraço pro Teixeira Dias O João, né? João tá mandando um abraço pro Teixeira Dias Pode falar, rapaz Vocês tão discutindo Não, mas eu quero você Tá bom Um abraço pra todo o bairro Teixeira Dias Então, nesse caso, toma um abraço pro Santa Helena Que é o nosso, né? É, ué Santa Helena, Teixeira Dias Pessoal do Barreiro Memes também O cara falou comigo E assisti, valeu, hein? Cardoso Cardoso O que mais, mãe? É milionário Pode falar, mãe É J.C. Barreiro Galera do E.J.C. Barreiro Galera do Escalada Barreiro e do E.A.C. Barreiro Tamo junto e misturado E claro, os tios mais lindos do E.C. também E.C. Barreiro Tamo junto Bora lá de Maturas Matias Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você De Marcinela O que por barraça cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que este amor Oh, minha paixão Sou eu Por mais que eu queira Desfascar como estou E o meu coração Se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que este amor Oh, minha paixão Sou eu Por mais que eu queira Desfascar como estou No meu coração Se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Pensei que fosse mais forte que este amor Pensei que fosse mais forte que este amor Faço tempo e eu não esqueço de te amar Pensei que fosse mais forte que este amor Pensei que fosse mais forte que este amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Abraço, Tio Marcelo! Um dos caras mais gente boa que eu conheço nesse barril é o Tio Marcelo. Tamo junto, Tio Marcelo. Saudade de você, da Ana e da tia também. Qual que é a próxima? Tem mais, Larissa? O pessoal do EJC Cristo Rei tá pedindo um abraço também. Galera, que eu amo o meu coração. O EJC Cristo Rei, minha segunda casa. Tamo junto e misturado. Bairro Camargos também. Camargão? Camargão, tamo junto também. Camargo tem lá o Daniel, com esse trabalho eu comi. Salve, pessoal do Camargos. Salve, pessoal. Salve, Daniel. Saudade de você. Bom demais. Tem mais? Tá bom? Vamos seguir, então. Nem sei quem tem agora. Misericórdia! Você não pegou cerveja? Pega cerveja agora que essa moda é bruta, hein? Eu caminhei sozinho pela rua. Vamos, amor! Com as estrelas e com a lua. Tentei no banco da praça, tentando esquecer. Adolesci e sonhei com você. Foi mal que a flor. O sonho você é bem provocante. Me deu um beijo doce e me atrasou. E vem na hora, grava um ponto alto do motor. Já era dia, o guarda me acordou. Vai! O seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu vou ir na praça, pensando nela. O seu guarda, você é meu amigo. O seu guarda, você é meu amigo. Me mata no branco, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. O seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu vou ir na praça, eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo. O seu guarda, você é meu amigo. O seu guarda, você é meu amigo. Me mata no branco, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Eu vou ir na praça, eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo. Pode crer, você merece um prêmio. Tá roxeta, tô entendendo. Pode crer, você merece um prêmio. Que mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo, vagabundo, eu não sou vagabundo. Beijo amor, te amo. O que mais ali nós temos? Estão pedindo pra tocar dão de vermelho. Garçom Manilo, apaga a luz da minha mesa, eu não quero que ela morte, em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me. Quero ouvir pra não ver, oito homens te abraçar. Ô cabaneiro! Segura! Oito não, é outro. Oito, 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 oito. O Benício tá pedindo pra tocar Mano Walter. O Benício Mano Walter? Deixar de ser pião de ouvir botão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar, meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Beijo amor, te amo. Amor, agora foi o Benício, antes foi a Dani, agora foi o Benício, tá? Vamos seguir o repertório aqui? Né? Nossa Senhora! Ai, como diz o Gustavo, eu bebo da branca, eu bebo da amarela. Ô Conãe! Eu bebo no copo, eu bebo na tigela. E no fundo desse copo eu enxergo a foto dela. Morre afogada, desgraçada. F***-a-dela. E eu disse que não ia rolar a palavra... Com a J.CF. O copo do Turquinho? Exatamente. Um abraço pro pessoal da J.C.C.Cop. Chico Mineiro. Chico Mineiro? Bora! Dá pra fazer? Qual o tom? Nem saiu esse. Vai ser agora que vai ficar sol e sol, né? Alba! Vira baixo de sol. Mais sol mesmo. Fizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Cavalaz Viajamos muitos dias Pra chegar eu tô ouvindo Aonde nós passemos a noite No mar festado divino A festa estava tão boa Mas antes não tinha vencido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Marquei de conta a boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era o meu Quando eu disse Eu estou me levando E contou o coração De saber Que o Chico Mineiro Era meu Egito Nossa, foi bonito, hein? Foi bom esse repetitivo Já não tinha colocado Seu repetitório, não Vamos seguir aqui Vamos fazer a 23 A 23 é boa pra caramba A 23 é que eu vou dedicar Pro Cachote aqui embaixo Cachote, você me pediu Essa música quando eu tocava Lá no Cachote Eu nunca sabia tocar ela Vamos lá Leão Domado Simbora! Oh, Chico Rei Paralá Você é a mãe da paixão Que tem minha vida O amor bateu em minha porta E eu odeio Como se fosse um passarinho Perdido o espaço Abrindo o rio nos teus braços De onde eu gostar Assim como Deus criou Inferno e primavera Fez mulher e maldinha, bela e vera Criou meu peito só pra te amar Assim como Deus criou Inferno e primavera Fez mulher e maldinha, bela e vera Criou meu peito só pra te amar Tenho os olhos da galera No meu mundo tem ouvido Estrela e maldinha, bela e vera Criou meu peito só pra te amar Estrela e maldinha, bela e vera Criou meu peito só pra te amar E eu não vou te amar E eu não vou te amar E eu não vou te amar A vida é pequena pra tanta paixão Teus olhos está pra vê-la O meu mundo tem ouvida ou conhecê-la Nos teus braços quero vê-la Fiz o céu pra você ser uma estrela Que final ficou bizarro, hein? Chega pra frente, vambora E você vai ver Pegou o solo? Vamos tentar? No mi? Um, dois, três... Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até julgar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na roda você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Vai! Eu vou ficar Eu vou ficar Guardando do seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Carvalando do seu coração Ô menino Sai pra lá, corona Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não é me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, escuridão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar com um verso triste de paixão Entrada, sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Boa trem, bonito demais Fazer a vinte e seis Pode ser? Uma, uma, faz vinte e seis EJC Belvedere Rapaz, EJC Belvedere Tamo junto, misturado Galera, boa demais também EJC, tudo aliás Um abraço pro EJC Água Branca também Que é o Homem de Paixão, Sol Nascente Tem vários outros EJCs aí que eu gosto pra caramba também Eu gosto de todos EJC, pra falar a verdade, né? Só não lembro Ah, também um abraço do especial Escalada de Colatina Um abraço pra vocês também, pessoal de Escalada Colatina O que mais, Larissa, tem aí? O EJC Belvedere Tá pedindo pra tocar No fundo da grota No fundo da grota, alguma coisa O que é isso? Não sei se eu não sei o nome Você conhece isso Essa aí eu vou ficar desesperada Que é seu, não sei São seus amigos? Vou fazer essa aqui pra vocês então, ó Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vem falar do meu amor A timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Porque saiu assim da minha vida Sozinho sem você não tem saída Por que, por que Por que você não quer saber do meu amor Por que Coração tá em casa, meu bem Diga Diga, se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não foi homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga, que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga, que tudo não passou de um sonho Ela me voltou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Surpresa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse-me poucas palavras Por favor inteira O seu nome vai Vem cá na minha agenda A imagina de amigo Eu nem não posso ser amigo De alguém que eu canto a ver Se ainda existe aqui comigo Tudo leva e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Vai continuar a minha vida assim Se o amor que te proponho É muito dela ainda que me De novo vai E como é que eu posso ser amigo De alguém que eu canto a ver Se ainda existe aqui comigo Tudo leva e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Vai continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro Ela ainda vive em mim Vou chorar Eu vou dizer pra você a verdade Até o final dessa live O Diogo vai quebrar esse carrão Ô Pio, a culpa não é minha Tô falando Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu vou te ligar Mas parte dessa solidão Eu puxei um tom alto, né velho Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ó menina, puxei um tom alto Vai, faz o outro Vai, faz o outro Vai, faz o outro Mas parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração O que que você falou aí? O Di Marcelo que pediu O Di Marcelo que pediu essa? O Di Marcelo tá bom É uma grande coisa, bicho Cadê o nosso pai? Vamos lá, então Qual que é o nosso nome ali? Bora lá 28 Tá bom, então Essa aí eu vou dedicar Pro Pro Luiz Pro Luiz Pris Lange Que eu tô devendo Que ele já tem agora E essa também é do Morango do Nordeste Alô, galera do Morango do Nordeste Agora sim, essa é pra vocês, hein Alô, Taíssa Cacara, Caíssa, Cacara Amar, Magalhães Se eu falar um nome pro pessoal aqui Vou ficar até amanhã Um, dois, três, vai Você é minha luz Estrada Eu caminho Sem você Não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alivreia o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vai Eu tenho meu céu Meu pão de vejo Meu bem querer Meu bem pelo céu É o bom de vejo Meu bem querer Vai Vai Ai, 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 esse amor não é bom demais Ai, 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 esse amor não marcou demais Ai, 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 esse amor não ficou feliz Ai, 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 esse amor não dá E tem que chorar a viola Você é minha luz, estrada, meu e a mim Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que eu me leio ao fogo da paixão Chama que eu me leio ao coração Sou tão dependente de você Nem meu sempre pode ver, meu bem querer Nem meu sempre pode ver, meu bem querer Ó, Diguinha, agora poste! Ai, 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 esse amor é forte demais Ai ai, ai ai, ai, ai я, amatou demais Ai ai, ai ai, ai, ai Esse amor me trombe em mim Ai ai, ai ai, ai ai, ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Ah, esse amor, esse amor, esse amor Não falas dele Ah, tô preparado aí, quero ver vocês aí em casa, hein Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu amarei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha provostava se aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que eu fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Quatro em perno, você ouviu Só eu amarei Você não me amou Qual que eu venho? E foi no bairro em Associação Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sobintentes a barilar Ah, 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 ah... Eu te dou uma parede, eu te dou uma parede Eu te dou uma parede, eu te dou uma parede Ele galopei Irás, nunca mais te esquecerei E pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei E pra matar minha saudade, pra minha felicidade Simbora, eu toquei essa agora pra fazer minha mãe chorar, hein? Alô, Gorete, essa pra você, hein? Alô, é do André, é do André e da minha mãe também, né, Nath? Simbora, então? Essa é a primeira pro André, hein? Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar Põe-me assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei contar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Amores que vão São aves de Deus Se tens que me deixas Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem arrem mais no olhar O adeus me machuca O inverno vai passar O inverno vai passar E a vaca se liga ter Alô, manis, amores, irmãos Guilhermas! Alô! Nem tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Você guardar a minha dor, apesar de amar o amor, vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus, mas deixo você Amores em vão, são aves de Deus, se bem se mexa E seja tão feliz Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas molhar, só Deus me machuca O inverno vai passar E a paz é assim, amores em vão Amores em vão, são aves de Deus, se bem se mexa Que seja tão feliz Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas molhar, só Deus me machuca O inverno vai passar E a paz é assim, amores em vão O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Se filho tem lá, passou a mão em meus cabelos Onde eu nem meus olhos começou a amar Por onde você for eu sigo, quando os pensamentos sempre estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendei Onde eu fudimos e saí de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira, passa e me quer doar Eu bem queria continuar a mim Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção A minha mãe naquele dia me falou Do mundo como ele é Parece que ela conhecia Quando eu quero que eu iria por perto E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, meu Deus Que esse mundo em queira é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira, passa e me quer doar Eu nem queria continuar a mim Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Nunca vamos ensaiar Nunca vamos ensaiar Nunca vamos ensaiar Chorar? Não Galera, quero agradecer muito, muito A todos vocês que curtiram essa live Estamos chegando os finalmentes aqui agora Vamos para as três últimas aqui do nosso repertório Muito obrigado a todo mundo Nós fizemos uma divulgação aí Acho que foi de duas semanas Quero agradecer imensamente a Isabela Penido Que fez os folders para mim Isabela, muito obrigado Salvou mais uma vez O Dudu que deu a iluminação Valeu Dudu E minha mãe, meu pai Que tem sede da casa Abraço também O companheiro Satisfação inenarrável E me deu um remague Abraço a você Agradeço o Diogo Obrigado o Diogo Por ter mais uma vez Quebrado um galhaço para mim Como sempre tem feito E o Cafu Como sempre tem Cada dia mais Oh, atravessou o seu som Umas duas vezes nessa última Desculpa Obrigado mais uma vez Estamos juntos Muito misturado É isso aí É sempre um prazer Ai, ai, ai Quanto é um prazer sexual Tocar com você, você sabe, né? Felipe, tem um Lá de Hudson Cal Para você mandar um beijo para ele Hudson, um abraço Hudson Abraço não é beijo, né? Um beijo e um abraço Para o Hudson Estamos juntos É beijo e abraço É tudo, mas não pode, né? É tudo Simbora então assim Nós escolhemos as três melhores Para ser as três últimas Com certeza Simbora então 1, 2, 3, 4 Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Desce em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Desce em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade E a felicidade Pra mim é você Desce em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Desce em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele E pra ele Não chore por ele Mais favor Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Vai Desce em mim Chore por mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Desce em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pra ele Não chore por ele Alô galera do Balão Azul Abraço pra vocês Quase que eu esqueço Vamos embora Nenhuma do Cristiano Araújo Oi? Nenhuma do Cristiano Araújo Não, é só o Balão Cristiano Araújo Vou mandar depois Quando fazer aquela com tudo Eu não vou negar Que sou louco por você Vou mandar tudo pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasinha Faz que eu preciso Vai sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu não é transparente Não vou alucinar no meio Você tem Eu não vou negar Eu não vou negar Teve Eu não vou negar Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez pra eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedaço e meu de céu Eu não vou negar você é minha doce amada Foi minha alegria, meu contor de fadas Minha fantasinha, mas eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Louvado se dá bem que você tem De um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Sem você Sem você Essa última foi pra Dani, minha namorada Que ela chora quando escuta essa música A gente faz assistir a live dos amigos lá Andando pra chorar Sabe, isso era comigo Eu quero um Zezé Zezé, 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 Zezé Então, ela tá chorando agora, né? Zezé, Zezé, a 60 anos Piscar pra minha namorada, perdi, né? Né, mãe? Claramente que não podia terminar com essa O Hino Nacional Brasileiro Muito obrigado pra quem aguentou até agora Galera do Instagram, galera do Facebook Tamo junto e misturado Um beijo pro Vinícius, meu primo Esse menino gostoso Tamo junto, obrigado a todo mundo que ajudou aqui Larissa, minha irmã, André, Vinícius, Tia Lenda Iguinho, mãe, Vanderlei, Tini Hã? O Davi Davi, Davizão André, falei Minha equipe técnica E backboard, meu pai Tamo junto, tamo junto Simbora assim, ó Quero ver todo mundo cantando assim Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Eu sei fazer o que vai ser de mim Só quero ouvir você Eu te amo E nessa loucura Eu vou lá E essa loucura Não posso imaginar o que vai ser de mim Mas depois me entrego Faço um tipo e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Poderando as aparências, dispassando as evidências Não é pra querer me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras, te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito bem Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Ai que engraçado Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Caiu? Caiu? Agora voltou Voltou de novo? Voltou Na hora que a gente acabou de uma música? É Então faz igual mesmo Último refrão pessoal É E nessa loucura De dizer que não te quero Poderando as aparências, dispassando as evidências Mas vai querer me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negaram Eu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Abraço todo mundo Muito obrigado Gabriel Tô galera Fiz segundo do Instagram Tamo junto misturado Beijo pra vocês Tchau Tchau, tchau Valeu